Fala pessoal com mais um vídeo estou aqui com a fritadeira sem óleo Warframe da Mondial e acontece o seguinte que o protetor térmico dele abriu né não está funcionando nada está ali na lâmpada série o timer aqui é funcionando e não funciona nada né como vocês sabem no meu canal né eu gosto de testar assim ó eu solto uma perninha da resistência e coloco na lâmpada série ali e eu tenho esse jumper aqui ó de teste que é uma ponta de multímetro com emendado uma na outra para que para fazer um jumper aqui ó eu vou pausar aqui aqui galera funcionando e pronto a lá eu fiz um jumper ali no fusível tá lá eu dou uma descascadinha e jampei lá funcionando por que que eu desligo a resistência porque essa fritadeira é de 1300 watts e se eu ligar resistência a lâmpada série vai acender o brilho ao máximo e não vai ligar o motor e esse e esse termostato aqui é daqueles que 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 não faz um barulhinho quando você tem um só que que ele se desliga ele desliga o termostato né e aqui quando você gira ele liga isso aqui não ele é direto quando dá a temperatura de 80 ela já fica ligado direto quando a temperatura desliga tá é isso aí é só abrir ali trocar